Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, por quê? O samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar Eu digo adeus ao bug, 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 bug e a swing também Chega de rocks, 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 super knocks, isso não me convém Eu vou voltar pra fulmica, tocar, bater na barriga, tocar com o murim Chega de lights, see your eyes, for fights, good night Isso não é mais pra mim, eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito só pra mim Porque o samba mandou me chamar 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 Eu quero um samba feito só pra mim